Como botar ela no jeito diretor, é aquelas... Tem que botar no jeito no UTP, que eu não sei a letra de cor. Eu não sei música nenhuma de cor, só o que é que eu sou sem Jesus. Eu sei de cor. Como é que é? Mas aí o garreteiro tem que tocar a sanfona com vontade. É, isso. De novo. Chama-se Coração da Pátria. Isso é um dos ídolos do Estado de Goiás. Homenageando a todo o povo goiano, é mais ou menos assim. Nasci em Goiás, lá em Jatai. No meu grande estado eu nunca saí. Eu vi o panalto, eu já percorri. Encontrei fartura, miséria, não vi. Nem fiz o rio, aonde aprendi. Pra cantar, seremos pro Brasil ouvir. Aos meus companheiros, eu estou aqui. Pra cantar, contar, sinto o que aprendi. Você tá aqui no meio doido. A palma da mão. Essa música é o Coração da Pátria. Homenageando o Goiás. Verde é esperança, eu digo a verdade. Saí de Rio Verde com felicidade. Viva Santa Helena, terra da bondade. Lá em Goiatuba, eu fiz amizade. Fui-te e alegre, tem a tua vontade. E de Panamá, eu fui a trindade. Em Piracanjuba, eu deixei saudade. Segui pra morrer, isoli pra cidade. Segura! Lindo em Camerim, é uma joia fina. Lá em São Luís, tem belas meninas. Tem porangatu, quase me domina. Eu saí pra Séries, depois pra Nautina. Passei por irrumas, também tem estalina. E de Hidrolândia, fui a Ponta Lina. Fui a Caldas Novas, pela Medicina. Fora em Tubiara, divina divina. Cidade de Anápolis, gostei demais. E em Lusiana, terra dos meus pais. Formosa e Silvânia, bonitas iguais. Meu velho em Goiás, não me esqueço mais. Capital antiga dos tempos atrás. Hoje é Goiânia, flor das capitais. Ordem e progresso, Brasília nos traz. Coração da pátria está em Goiás.